Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem, com a gente está tudo bem também Alô está ali, tivemos folhinho do terreiro E eu gente, hoje vou estar cumprindo prometido Para alô, né? Vou estar fechando Umas partes de tela aqui, que as galinhas estão saindo E entrando aqui para o terreiro de casa Indo para a calçada, fazendo aquele serviço sujo na calçada de novo Isso aconteceu porque as cachorras, às vezes outra gente solta Ao invés de elas passarem por um canto de sertaneio que eu deixei uma tábua Não, elas ficam pocando a tela, né? Aí elas pocam a tela e as galinhas entram, toda vez Outros cachorros entram para brincar com elas Aí poca a tela e dá aquele fuzoe, né? E vira uma bagunça Porque essa tela é tela de galinheiro, não é tela de mangueirão, né? O ideal seria uma tela de mangueirão E isso até para a luz Se a gente não fizer um murinho Como a gente planeja A gente vai comprar uma tela de mangueirão Que é mais em conta Que chama a tela para a porca, essas coisas E arrodear pelo menos ao redor de casa, né? Para ficar bom E elas não estarem saindo Nem entrando em outro animal aqui, né? E poder deixar elas soltas, tranquilo aqui Ao redor de casa, não é isso? Mas vamos ver o que a gente pode fazer, beleza? Enquanto isso, vou estar remendando aqui esses buracos Tampando a tela Vou botar outra tela na porteira de entrada Que também a gente planeja fazer um portãozinho de entrada Mas enquanto não, vai ficar ela, beleza? Então é isso aí Vamos embora para o vídeo Acompanha aí, deixa aquele joinha para ajudar no canal E é isso Vamos embora Ó, gente Eu vou estar treinando uma racinha para ter disponível também Mas o meu foco, no momento É postura e engorda, viu? Para ter frangas e frangos à venda aí direto E também óbvio, né? Não chega muita gente procurando O GSMB vai ficar só por um hobby Sensação muito bonita De vez em outra a gente vende alguma Mas ficou só uns cinco galinhas, parece E o galo Olha Eita galinha danada Eu prendi ela, ela já saiu Bora saber por onde Ó Essa daqui E aquela ali da frente Prendi elas nesse tanto e elas já saíram Aí também vou agitar essa porteirinha aqui, ó Que está feia, gente Eu sei que está feia Mas Por enquanto vai ficar ela, viu? A gente já está com a madeira ali Depois vamos mandar serrar aí E fazer Uma porteirinha de madeira, né? Mas por enquanto vai ser ela Então A gente tem que colocar a tela Travessar esse arame aqui embaixo Do meu que soltou E Prendi aí, não é isso? Mas galinha não está entrando para casa Toda hora elas entram Aí Na hora que chega aqui na calçada Pode não estar fazendo nada Mas na hora que chega, ó Tá vendo? Aí Toda hora Eu e a Lulava E fica Sujo de novo Não adianta de nada Aqui as janelas abertas Para entrar um azinho Cigarro daquele jeito Tá quente, viu? Muito quente Absurdamente E marcando chuva, né? Inclusive está marcando chuva no carnaval Outra coisa que está saindo aqui É a flor da luz, ó As 11 horas Outra coisa que elas não deixam também É isso aí, ó Os pezinhos das palmeiras A gente plantou muito Essas 11 horas Isso daqui ainda tem Agora naquele lado de baixo Elas acabaram com tudo já Mas eu já fecho delas a cabo Se Deus quiser Ó, gente Estou Começando a esticar aqui a porteira Estiquei os arames já Rodando Uma roseta deles, ó Que está aqui Outra aqui Essa aqui E assim vai Agora vou tirar essa tela Que está toda Olha o rumba Essa parte de baixo, né? Essa de cima está Eu estou emendando assim Travando na outra Mas dá para rejeitar Luta ali água nas plantas dela Oi, gente Bom dia É sim Só vai daquele jeito, gente Aí vou pegar uma Lanzinha ali Passar por baixo Ficar na moda Já está bom, né? No caso Depois disso Vai ficar o ouro Dizem a mangueira, amor Qual as pipoca aqui no Fizem, mas não picou, não O pouco Está ressecada a bichinha, né? Já cortei um pedaço ali Estava apocado, gente Vamos para outra Mangueira de jardim Para enrigar Também segui para Encher o tanquinho de água, né? Serve para as duas coisas Pois é, vou contar um serviço aqui Daqui a pouco eu volto Olha, gente Ajeitei tudo Aqui a parte de baixo Vindei Quero ver as dadinhas Passar agora Só tem uma ali dentro Já fazendo raiva Vou botar lá para fora E pronto Ficou bem durinho Agora a porteira Só ficou ruim aqui em cima Para abrir Mas eu vou ajeitar Botar uma cordinha aqui Aqui para cá, né? E a noite a gente bota um cadeado Com a correntinha Ficou bacana Agora, viu? Não ficou tão bonito, né? Como merecia Mas já quebra um galho As galinhas não vão passar Não vão cagar na calçada Para a luta lavando toda hora Nem Vendo Que Deus o livre, né? Levar uma queda Por causa de um cocô de galinha Na calçada Aí o certo é Evitar que elas venham Para a calçada As que ficar pulando Até elas Eu pego e corto As penas da asa Aí elas parem de voar Tem só um buraquinho Ali embaixo também Vou ajeitar E fica zero Também aqui Nesse canto mais alto Vou colocar um pouco de terra Do outro lado de lá, né? Para não passar nem para cá É você, né? Está tocando o terror aqui Peguei você Quero ver você entrar agora Para ir para o baixo A gente só passou Uma galinha bem pequenininha A garnizé Mas essas grandonas Não passam mais não Vai para o mundo Você tem o canto todinho Para passear É o campo Aí fica aqui dentro de casa Quando está preso Eu quero soltar Olha, gente E vocês Perguntei se o aluno Estava usando o tanquinho Olha aqui Está fazendo de bom efeito, né amor? É sim Já vai tirar Agora, não é no caso? É, não Vai deixar de novo, amor E agora até vir para cá Que vai bater de novo Vai bater de novo aqui Aí para Mas não cozinha é um negócio desse Só lavar a maminha Até morando sozinha Mas não tem não Não Nem nada Só vejo a maminha Só vejo a mãe E a Aline fazendo Sendo de grande utilidade Agora eu vou buscar A lavagem na casa de vó E depois volto para a laça calçada Para ajudar a Lu Isso aqui é o presente Dos nossos padrinhos de casamento Zominho e Adígena É isso? Obrigado meus amigos Acho que está sendo De grande ajuda aqui, viu? Olha aí, gente Estamos ajudando aqui agora A lavar a calçada Quer dizer, ele que vai lavar, né? Que eu estou lavando roupa E cuidando do almoço É, olha aqui a função agora Rapidinho Não é de agora não Sempre fiz também É Nada é novidade, né? Sempre Sempre fez, né? Agora vai ser com mais frequência, né? Uhum Tem essa Está feita aqui para lavar ou não, amor? Sim, amor É bom que ele seca rapidinho Eu gosto de lavar ele primeiro Ou senão por último Porque quando eu termino de lavar Ele já está seco Aí eu já coloco ali na porta Dá um irrigador cheio de água Deixa eu vir para cá As galinhas gostam, né? De ficar aí Gostavam agora Quando molhavam, não era? Era E eles gostam de fazer pulo também Eu boto um irrigador para encher de novo Subindo na Nas cadeiras, né? Fazem pulo aí Uhum Para encher de novo Não Ainda bem, né? Porque elas sujavam muito aqui Não, você não estava bom? Eu esqueci, amor Vou pegar lá Daqui a pouco a gente volta Ó, gente Acabei de colocar água sanitária Ele começou a esfregar Rapidinho ele lava Porque tem mais força, gente Do que eu Quer dizer Homem tem sempre mais força Do que a mulher, né? Está quase enchendo aqui, amor Já Está quase enchendo já Aqui, não E quando você vai estar Não aprendendo depois de lavar? Ficou bom demais Bem geladinho Mas também tem que ser rápido, viu? Porque rapidinho esquenta de novo E principalmente tem as galinhas Que mais sazinhas Fazer esse lixo tudinho Quer botar aqui? Já sim Espalha ele todinho aí Aí eu já busco na cozinha Me lavando roupa E eu aqui Já pensou Mudou mais água, né? É Porque a pouco Já começa a puxar a água Olha aí, gente Está passando um pano aqui, ó Finalizando Já limpo as cadeiras Não, meu amor Já Passando pano molhado nelas Passando pano só uma resplada aqui E aqui só no meio mesmo É Porque ela seca rápido mais Vai seca rápido já Vai se colocar um cheirinho a mais É, ficou bom? Ótimo Cheirinho bom Ganhei quantos pontos Com um negócio desse? A mais de cem A gente tem esse negócio Ele está aqui Quando um faz um com o outro Gosta Ganhou quantos pontos É A gente tem essa brincadeira, né? É Agora sim pode Esperar secar e deitar aqui em cima, hein? É Aproveitar enquanto está geladinho, né? Porque daqui a pouco também Vai esquentar Pega o sol da tarde aqui de frente Ó, a galinha está lida Ele é para passar Tá, é aquela cinza Mas ela não vai passar Acabou a farra dela aqui Ela já está de oito Tem um pisinho enfriando para ver, tá? Uhum Finalizado Prontinho, gente Pingando o suor Aqui está muito quente Deixa eu jogar alguém aqui na rampa e pronto Viu? O vídeo de hoje foi um pouco Né? A gente tem umas galinhas aí Trancando os cantos Para não passar mais Para deixar a gente em paz Ainda mais aluna Isso A gente fazia medo Cair lavando, né, amor? Isso E toda hora Tá cocô no chão aqui É, muito ruim Aí Ficou bom agora, né? É isso aí Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Tchau, gente